Oração por um renovo especial sobre a sua vida. Irmãos e irmãs, gente preciosa que ora aqui conosco diariamente, vamos orar nesse momento para que vocês sejam renovados em nome de Jesus. Reflita também na passagem bíblica de Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ó Jesus bendito, Jesus maravilhoso, Jesus Filho de Deus, clamamos nesse momento, Senhor, por um renovo especial sobre a vida de cada irmão, cada irmã, homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casais, casados. Viúvos, solteiros, individuais, pessoas sozinhas, que estão separadas, divorciadas. Aqueles que esperam ainda, Senhor, por um parceiro, por uma parceira, vindo da Tua parte. Oramos a Deus por pessoas que são novas no Evangelho, por pessoas que estão começando agora, talvez acessando essas orações pela primeira vez. Ou aqueles que já são veteranos, veteranas, andam contigo há muitos anos, fazem a Tua obra, são líderes, ministros, pastores, líderes, servos Teus, diáconos, levitas, ministros da música, homens e mulheres de oração, profetas, mestres, doutores. Pai, gente que conhece a Tua Palavra profundamente. Apóstolos, evangelistas, Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que se reúnem aqui para Te buscar. E oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo especial sobre a vida de cada um deles, Pai, nesse momento, independente, Senhor, da luta, da prova, da paz, da tranquilidade, do bem-estar, do momento bom ou desafiador que estão atravessando, que eles sejam renovados em Teu nome, Jesus. Renovados na fé, na esperança, na disposição, na diligência, no ânimo, no vigor, nas convicções. Renovados, ó Deus, na capacidade de crer, na capacidade de combater o bom combate, de terminarem suas carreiras, na capacidade de não pararem pelo caminho. Senhor, na capacidade de darem a outra face, de caminharem a segunda milha, de resistirem à aprovação, à calúnia, à difamação, de não reagirem. Na capacidade de continuarem buscando, crendo. Renova, Senhor, a capacidade de continuarem acreditando, esperando, dependendo de Ti. Nós oramos por um renovo, Senhor, amplo, poderoso, profundo. Senhor, um renovo sólido, perene, que invada com paz, com tranquilidade, o mais profundo do ser desse irmão e dessa irmã. Traz um renovo sobrenatural, Senhor, sobre cada vida. Sobre também os que estão em desespero, em aflição, em angústia, em agonia. Sobre os que estão, Senhor, em bonança, em tempos de regozijo, de colheitas, de bênção e honra. Sobre os que estão, ó Deus, vencendo, conquistando, avançando. E sobre os que estão perdendo, Senhor. Nós oramos por um renovo especial sobre cada vida, Deus. Renova a visão. Renova a fé e a confiança. Renova a dependência, a comunhão, a intimidade. Renova a paz. Renova o vigor. Pai, em nome de Jesus. Oramos por um renovo especial sobre a vida dos Teus filhos. Oramos por um renovo sobrenatural. Oramos por uma visitação celestial. Em cada casa, em cada causa, em cada emprego, em cada trabalho, em cada departamento, em cada sala de aula, em cada trajeto, em cada caminho, em cada transporte, no ônibus, no metrô, no carro, na moto, a pé, na bicicleta, na indústria, no comércio, no serviço, onde estiverem agora, Senhor. Servindo na Tua casa, em família, numa madrugada, num tempo, Senhor, de vitória, num tempo de fraqueza. Clamamos um renovo sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem Quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os de reto coração se gloriarão. Oração por renovo espiritual. Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora, para aqueles que vão receber essa oração, para aqueles que vão fazer essa oração comigo, para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso, dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança, multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que o jovem, se cansarão, vão se fadigar, e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em Ti, então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que eles terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem, Senhor, não ficarão fatigados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas, ó nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. oramos por um renovo espiritual, oramos pela visitação do teu Espírito Santo, também traz um novo dom, um novo talento, traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, do que, de como responder, traz, ó Deus, a estratégia correta, traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o prumo, o rumo, a direção, a motivação, sem perder a orientação, traz o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes, ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho, cada filha teu, Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti, mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás, clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus, Amém, ser renovado, ser renovada, em nome de Jesus. Salmo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor nem à obra das suas mãos. Pois que ele os derrubará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Sinje a tua espada, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia. Desde os palácios de Marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levala-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso, os povos te louvarão eternamente. Oração por renovo espiritual Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora, na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora, para aqueles que vão receber essa oração, para aqueles que vão fazer essa oração comigo, para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança, multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em ti. Então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que esses terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás. E correndo o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem, o Senhor não ficarão faticados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas ao nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual, oramos pela visitação do teu Espírito Santo. Também traz um novo dom, um novo talento. Traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta. Traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o prumo, o rumo, a direção, a motivação. Sem perder a orientação. Traz, Senhor, o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes. Ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo. Traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza. Tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho e cada filha teu. Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti. Mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás. Clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se renovado, se renovada, em nome de Jesus. Salmo 18, Salmo 18, eu te amarei, ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo, e o meu libertador, o meu escuro, a força da minha salva, reflarei o nome do Senhor, que é de ficar livre, dos meus inimigos, tristezas de morte e de ser piedade, me assombraram, do inferno e me inserirão, de morte e me surpreenderam, me enroquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, ao seu ouvido, chegou a minha face, peranou, entre a minha terra, e os fãs se moveram, e se abalaram, porquanto, das suas narinas, e da sua boca, saiu fogo, que carvões, se acentuaram os céus, e desceu debaixo de seus pés, montou num cumpinho, e voou sobre as asas do vento, fez das trevas, o pavilhão, que o sacava em escuridão dos céus, ao resumo vence, espalharam de fogo, e o Senhor trovejou nos céus, e levantou a sua voz de um fissaraiva e brasas, e as espalhou, e os desbaratou, raios, então foram vistas, as profundezas do mundo, e foram descobertos os fundamentos, ao sopro das tuas marinas, e o tomou as águas, e livrou-me dos que me odiavam, pois eram mais poderosos, do que a minha calamidade, mas o Senhor foi o meu uso, e livrou-me do espaço, e recompensou-me o Senhor, e tribuiu-me as minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei, porque todos os seus juízes, e não rejeitei perante ele, e me guardei da minha inquietude, e tribuiu-me as minhas mãos, conforme a pureza das minhas mãos, e com o benigno te mostrará benigno, e com o benigno te mostrarás puro, puro te ficará perverso, porque tu livrarás, e abaterás os olhos altos, porque tu acenderás, meu Deus iluminará, porque eu contigo entrei, porque pelo meio de uma tropa, o caminho de Deus é perfeito, o Senhor é provável, a palavra dos que eu confio, para todos os que não o Senhor, e quem é o rochedo, se não o Deus, Deus é o que me ensinou, e 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 os meus passos, de maneira que os meus artelhos não vacilaram, persegui os meus inimigos, e voltei, senão depois de os fortes, atravessei-os de só, que não se puderam, caíram debaixo dos meus pés, vizeste de força, para bater de baixo de mim, e aqueles que também o pescoço, dos meus inimigos, para que me adoram, mas não houve, quem os livrasse, mas ele não respondeu, mas ele diz-me, e o secam o pó, diante do vento, livraste-me das contendas, do povo com os gentios, que não conheci, e me servindo, a minha voz, me obedecerão, e os estranhos, e os desterão medo, nos seus escondidos, seja o meu rogê, e exaltado seja, vinga, e inteiramente, e sujeito os povos, e que me livra de meus inimigos, e me exaltam contra mim, sobre os que se levam, e livras do homem, assim o que orçam gentilou, e cantarei louvores, pois engrandece a salvação, e de benignidade, com o seu davi, e com a sua vantam contra mim, assim o que orçam gentilou, e cantarei louvores, pois engrandece a salvação, e de benignidade, com o seu davi, e com a sua vantam contra mim, 41 livras do homem, assim o que orçam gentilou, e cantarei louvores, pois engrandece a salvação, e de benignidade, com o seu dono. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 O Livro dos Salmos Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos ímpios perecerá. Refrita também na passagem do livro de Jó, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, versículo 7. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ó Jesus bendito, Jesus maravilhoso, Jesus Filho de Deus, clamamos nesse momento Senhor por um renovo especial sobre a vida de cada irmão, cada irmã, homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casais, casados, viúvos, solteiros, individuais, pessoas sozinhas, estão separadas, divorciadas. Aqueles que esperam ainda Senhor por um parceiro, por uma parceira vindo da Tua parte. Oramos a Deus por pessoas que são novas no Evangelho, por pessoas que estão começando agora, talvez acessando essas orações pela primeira vez. Ou aqueles que já são veteranos, veteranas, andam contigo há muitos anos, fazem a Tua obra, são líderes, ministros, pastores, líderes, servos Teus, diáconos, levitas, ministros da música. Homens e mulheres de oração, profetas, mestres, doutores. Pai, gente que conhece a Tua palavra profundamente, apóstolos, evangelistas. Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que se reúnem aqui para Te buscar. E oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo especial sobre a vida de cada um deles, Pai, nesse momento. Independente, Senhor, da luta, da prova, da paz, da tranquilidade, do bem-estar, do momento bom ou desafiador que estão atravessando. Que eles sejam renovados em Teu nome, Jesus. Renovados na fé, na esperança, na disposição, na diligência, no ânimo, no vigor, nas convicções. Renovados, ó Deus, na capacidade de crer, na capacidade de combater o bom combate, de terminarem suas carreiras, na capacidade de não pararem pelo caminho. Senhor, na capacidade de darem a outra face, de caminharem a segunda milha, de resistirem à aprovação, à calúnia, à difamação, de não reagirem. Na capacidade de continuarem buscando, crendo. Renova, Senhor, a capacidade de continuarem acreditando, esperando, dependendo de Ti. Nós oramos por um renovo, Senhor, amplo, poderoso, profundo. Senhor, um renovo sólido, perene, que invada com paz, com tranquilidade, o mais profundo do ser desse irmão e dessa irmã. Traz um renovo sobrenatural, Senhor, sobre cada vida. Sobre também os que estão em desespero, em aflição, em angústia, em agonia. Sobre os que estão, Senhor, em bonança, em tempos de regozijo, de colheitas, de bênção e honra. Sobre os que estão, ó Deus, vencendo, conquistando, avançando. E sobre os que estão perdendo, Senhor. Nós oramos por um renovo especial sobre cada vida, Deus. Renova a visão. Renova a fé e a confiança. Renova a dependência, a comunhão, a intimidade. Renova a paz. Renova o vigor. Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oramos por um renovo especial sobre a vida dos Teus filhos. Oramos por um renovo sobrenatural. Oramos por uma visitação celestial. Em cada casa, em cada causa, em cada emprego, em cada trabalho, em cada departamento, em cada sala de aula, em cada trajeto, em cada caminho, em cada transporte, no ônibus, no metrô, no carro, na moto, a pé, na bicicleta, na indústria, no comércio, no serviço. Onde estiverem agora, Senhor. Servindo na Tua casa, em família, numa madrugada, num tempo, Senhor, de vitória, num tempo de fraqueza. Clamamos um renovo sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem. Perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma. E os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Palam de armar laços secretamente e dizem, Quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os de reto coração se gloriarão. Oração por renovo espiritual Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem, adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora. Para aqueles que vão receber essa oração. Para aqueles que vão fazer essa oração comigo. Para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam. Nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança. Multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar, e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em ti. Então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que eles terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem o Senhor não ficarão faticados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas ao nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual. Oramos pela visitação do teu Espírito Santo. Também traz um novo dom, um novo talento. Traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta. Traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o prumo, o rumo, a direção, a motivação. Sem perder a orientação. Traz, Senhor, o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes, ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho, cada filho é teu. Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti. Mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás, clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se renovado, se renovada, em nome de Jesus. Salmo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor nem à obra das suas mãos. Pois que ele os derrubará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a loés e cássia. Desde os palácios de Marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levala-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso, os povos te louvarão eternamente. Oração por renovo espiritual. Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora. Na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora. Para aqueles que vão receber essa oração. Para aqueles que vão fazer essa oração comigo. Para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança, multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar, e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em ti. Então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que esses terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem, o Senhor não ficarão faticados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas ao nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual. Oramos pela visitação do teu Espírito Santo. Também traz um novo dom, um novo talento. Traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta. Traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o prumo, o rumo, a direção, a motivação, sem perder a orientação. Traz, Senhor, o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes, ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira ser o abatimento da alma de cada filho, cada filho é teu, Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti, mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás, clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus, amém, ser renovado, ser renovada, em nome de Jesus. 18 Eu te amarei, ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo, e o meu libertador, minha fortaleza, o meu escúrio, a força da minha salvação, refluja o nome do Senhor, que é divina e louva, dos meus inimigos, tristezas de morte, de minha piedade, me assombraram, o inferno, me inseriram, passos de morte, me surpreenderam, me invoquei ao Senhor, e clamei, desde o seu templo, ao seu ouvido, chegou a minha face, peranou, entre a minha terra, e os fundos, se moveram, e se abalaram, porquanto, da suas narinas, e da sua boca, saiu fogo, que carvões, se abaixaram, e desceram, debaixo de seus pés, montou, num queimbo, sobre as asas do vento, fez das trevas, o seu pavilhão, que o sacava, em escuridão, da esplendor, da sua presença, ao revivir, se espalharam, de fogo, e o Senhor, trovejou-nos, levantou, a sua voz, de um saraiva, e brásas, e as espalhou, e os desbaratou, raios, então, foram vistas, as profundezas do mundo, e foram descobertos, os fundamentos, e o sopro, das tuas narinas, de alto, enviou-me, as águas, e livrou-me, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos, do que a minha calamidade, e a da minha paz, trouxe-me para o lugar espaço, e compensou-me, o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das mãos, porque guardei os caminhos, do Senhor, e a minha mente, do que todos os seus juízes, e não rejeitei, perante ele, também fui sincero, assim, que debuiu-me a justiça, conforme a minha justiça, conforme a pureza das mãos, perante os seus olhos, com o benigno, te mostrará a benigno, e com o benigno, mostrarás puro, puro, te parás, um domar, te mostrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altos, a minha candela, meu Deus, e iluminará as minhas trevas, porque pelo meio de uma tropa, o caminho de Deus é perfeito, o Senhor é provável, é um escudo para todos os deus, se não o Senhor, e quem é o rochedo, se não o Senhor, e quem é o que me ensina, de focar os pés, como os das cerdas, faz os minhas alturas, e põe-me nas minhas mãos, de sorte que os minhas praças, quebraram um lar com calvação, a tua mão direita, e a tua mansidão, me engrandeceu, de maneira que os meus artelhos, não vacilaram, persegui os meus inimigos, e voltei, se não depois de os fortes, atravessei-os de sótar, que não se puderam, caíram debaixo dos meus pés, fizeste de força, para bater, contra mim, e aqueles que também, o pescoço, dos meus inimigos, destruídos, para que me adoram, mas não houve quem os livrasse, mas ele não respondeu, mas eles me os secam, o pó diante do vento, fora como a lama das ruas, fizeste cabeça dos gentios, que não conheci, me servirá, vindo a minha voz, me obedecerão, se submeterão a mim, cairão, os estranhos, descerão medo, nos seus escritos, sejam meu rogê, e exaltado sejam, vinga, e inteiramente, e sujeito os povos, e que me livra, de meus inimigos, me exaltam, contra mim, e que me livra, assim, que os gentios, e cantarei louvores, pois engrandece a salvação, e os indignidade, com o seu aviv, e com a sua vida, levantam contra mim, e cantarei louvores, e os indignidade, com o seu aviv, levantam contra mim, e cantarei louvores, e os indignidade, levantam contra mim, e cantarei louvores, os indignidade, com o seu aviv, levantam contra mim, e cantarei louvores, os indignidade, levantam contra mim, Levantam contra mim. 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 Amém. 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 O LIVRO DO SALMOS Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oração por um renovo especial sobre a sua vida. Irmãos e irmãs, gente preciosa que ora aqui conosco diariamente, vamos orar nesse momento para que vocês sejam renovados em nome de Jesus. Reflita também na passagem bíblica de Jó. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ó Jesus, bendito Jesus, maravilhoso Jesus, Filho de Deus, clamamos nesse momento, Senhor, por um renovo especial sobre a vida de cada irmão, cada irmã, homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casais, casados, viúvos, solteiros, individuais, pessoas sozinhas, que estão separadas, divorciadas, aqueles que esperam ainda, Senhor, por um parceiro, por uma parceira, vindo da Tua parte. Oramos a Deus por pessoas que são novas no Evangelho, por pessoas que estão começando agora, talvez acessando essas orações pela primeira vez, ou aqueles que já são veteranos, veteranas, andam contigo há muitos anos, fazem a Tua obra, são líderes, ministros, pastores, líderes, servos Teus, diáconos, levitas, ministros da música, homens e mulheres de oração, profetas, mestres, doutores, Pai, gente que conhece a Tua Palavra profundamente, apóstolos, evangelistas, Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que se reúnem aqui para Te buscar, e oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo especial sobre a vida de cada um deles, Pai, nesse momento, independente, Senhor, da luta, da prova, da paz, da tranquilidade, do bem-estar, do momento bom ou desafiador que estão atravessando, que eles sejam renovados em Teu nome, Jesus, renovados na fé, na esperança, na disposição, na diligência, no ânimo, no vigor, nas convicções, renovados, ó Deus, na capacidade de crer, na capacidade de combater o bom combate, de terminarem suas carreiras, na capacidade de não pararem pelo caminho, Senhor, na capacidade de darem a outra face, de caminharem a segunda milha, de resistirem à aprovação, à calúnia, à difamação, de não reagirem, na capacidade de Continuarem buscando, crendo, renova, Senhor, a capacidade de continuarem acreditando, esperando, dependendo de Ti, nós oramos por um renovo Senhor amplo, poderoso, profundo, ser um renovo sólido, perene, que invada com paz, com tranquilidade, o mais profundo do ser desse irmão e dessa irmã, traz um renovo sobrenatural, Senhor, sobre cada vida, sobre também os que estão em desespero, em aflição, em angústia, em agonia, sobre os que estão, Senhor, em bonança, em tempos de regozijo, de colheitas, de bênção e honra, sobre os que estão, ó Deus, vencendo, conquistando, avançando, e sobre os que estão perdendo, Senhor, nós oramos por um renovo especial, sobre cada vida, Deus, renova a visão, renova a fé e a confiança, renova a dependência, a comunhão, a intimidade, renova a paz, renova o vigor, Pai, em nome de Jesus, oramos por um renovo especial, sobre a vida dos Teus filhos, oramos por um renovo sobrenatural, oramos por uma visitação celestial, em cada casa, em cada causa, em cada emprego, em cada trabalho, em cada departamento, em cada sala de aula, em cada trajeto, em cada caminho, em cada transporte, no ônibus, no metrô, no carro, na moto, na moto, na bicicleta, na indústria, no comércio, no serviço, onde estiverem agora, Senhor, servindo na Tua casa, em família, numa madrugada, num tempo, Senhor, de vitória, num tempo de fraqueza, reclamamos um renovo, sobre a vida de cada irmão, e cada irmã, em nome de Jesus, amém. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem Quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os de reto coração se gloriarão. Oração por renovo espiritual. Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora, para aqueles que vão receber essa oração, para aqueles que vão fazer essa oração comigo, para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie, Senhor, traz paz, traz esperança, multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar, e que os moços certamente cairão, mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em Ti, então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã, esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que esses terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que vão alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo, o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem, o Senhor não ficarão fatigados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas, ó nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual, oramos pela visitação do teu Espírito Santo, também traz um novo dom, um novo talento, traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, do que, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta, traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o promo, o rumo, a direção, a motivação, sem perder a orientação. Traz, Senhor, o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes, ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho, cada filha teu. Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti. Mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás, clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se renovado, se renovada, em nome de Jesus. Salmo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos. Pois que ele os derrubará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia. Desde os palácios de Marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levarão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso, os povos te louvarão eternamente. Oração por renovo espiritual. Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora. Na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora. Para aqueles que vão receber essa oração. Para aqueles que vão fazer essa oração comigo. Para aqueles que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança. Multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar, e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em Ti, então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que esses terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo, Senhor, não se cansarão. Diz que quando caminharem, Senhor, não ficarão fatigados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas, ó nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual. Oramos pela visitação do teu Espírito Santo. Também traz um novo dom, um novo talento. Traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta. Traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o promo, o rumo, a direção, a motivação. Sem perder a orientação. Traz, Senhor, o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes. Ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho, cada filha teu. Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti. Mas, para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás. Clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se renovado, se renovada, em nome de Jesus. Eu te amarei, ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo, e o meu libertador, o meu escúrbio, a força da minha salvação, reflarei o nome do Senhor, que é de ficar livre dos meus inimigos. Tristezas de morte e de ser piedade, me assombraram, o inferno me inseriram, as suas de morte me surpreenderam, e me invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, e ao seu ouvido chegou a sua face. Peranou entre a minha terra, e os fundamentos dos montes, estando se indignou, porquanto, das suas narinas e da sua boca, saiu fogo que carvou, se acendeu no céu, e desceu debaixo de seus pés, e montou num queimbo, e voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu pavilhão, que os cercas e a escuridão dos céus, e o esplendor da sua presença, ao reino vem se espalharam de fogo, e o Senhor trovejou-nos, levantou a sua voz de um fogo, e os saraiva e brasas, mandou as suas setas, e os desbaratou raios. Então foram vistas as profundezas do mundo, e foram descobertos os fundamentos ao sopro das tuas narinas. Enviou-me as águas, tirou-me das montas dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que a minha calamidade, mas o Senhor foi o meu uso de um lugar espaço, porque tinha prazer em mim, o Senhor, e tribuiu-me as minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, piamente, porque todos os seus juízes, e não rejeitei perante ele, e me guardei da minha impunidade, e tribuiu-me as minhas mãos, conforme a pureza das minhas mãos, e o Senhor te mostrará benigno, e com o meu sincero te mostrarás puro, puro te parás, um domar, porque tu livrarás, e abaterás os olhos altos, porque tu acenderás, meu Deus, e iluminará as minhas trevas, porque pelo meio de uma tropa, o caminho de Deus é perfeito, o Senhor é provável, a palavra dos que me confia, para todos os que me confiam, se não o Senhor, e quem é o rochedo, se não o Deus, é o que me ensinou, e o que me ensinou com os pés, como os das cerdas, e põe-me nas minhas mãos, de sorte que os meus pobres, quebraram um ar, também me deste o escudo, da tua mão direita, e a tua mansidão, me engrandeceu, os meus passos, debaixo de meus artelhos, não vacilaram, persegui os meus inimigos, e voltei, se não depois de os fortes, atravessei-os de soltar, que não se puderam, caíram debaixo dos meus pés, e deixe-me a perder, contra mim, e aqueles que também, o pescoço dos meus inimigos, para que me adoram, mas não houve, que o Teu o Senhor, mas ele não respondeu, mas ele diz-me o seco, como o pó, diante do ventre, e os fora, como a lama das ruas, que entende, cabeça dos gentios, que não conheci, e me servira, e não se submeterão, a nós cairão, os estranhos, desterão medo, nos seus escondidos, sejam meu rocheio, e exaltado sejam, vinga, e inteiramente, e sujeito os povos, e que me livra, de meus, e me exaltam, contra mim, e que me livra, Assim, varei os seus gentios e cantarei louvores, pois engrandece a salvação de benignidade com o seu Davi e com a sua vantam contra mim. Assim, varei livros do homem e do homem. 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 O LIVRO DO SALMOS Salmo 1. Varei livros do homem e do homem. Varei livros do homem e do homem e do homem e do homem e do homem. capítulo 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ó Jesus bendito, Jesus maravilhoso, Jesus Filho de Deus Clamamos nesse momento, Senhor, por um renovo especial sobre a vida de cada irmão, cada irmã Homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casais, casados Viúvos, solteiros, individuais, pessoas sozinhas Estão separadas, divorciadas Aqueles que esperam ainda, Senhor, por um parceiro, por uma parceira, vindo da Tua parte Oramos a Deus por pessoas que são novas no Evangelho Por pessoas que estão começando agora, talvez acessando essas orações pela primeira vez Ou aqueles que já são veteranos, veteranas, andam contigo há muitos anos Fazem a Tua obra, são líderes, ministros, pastores, líderes Servos Teus, diáconos, levitas, ministros da música Homens e mulheres de oração, profetas, mestres, doutores Pai, gente que conhece a Tua palavra profundamente Apóstolos, evangelistas Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que se reúnem aqui para Te buscar E oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo especial Sobre a vida de cada um deles, Pai, nesse momento Independente, Senhor, da luta, da prova, da paz, da tranquilidade Do bem-estar, do momento bom ou desafiador que estão atravessando Que eles sejam renovados em Teu nome, Jesus Renovados na fé, na esperança, na disposição, na diligência No ânimo, no vigor, nas convicções Renovados, ó Deus, na capacidade de crer Na capacidade de combater o bom combate De terminarem suas carreiras Na capacidade de não pararem pelo caminho Senhor, na capacidade de darem a outra face De caminharem a segunda milha De resistirem à aprovação, à calúnia, à difamação De não reagirem Na capacidade de continuarem buscando Crendo Renova, Senhor, a capacidade de continuarem acreditando Esperando, dependendo de Ti Nós oramos por um renovo, Senhor, amplo Poderoso Profundo Ser um renovo sólido Perene Que invada com paz Com tranquilidade O mais profundo do ser desse irmão e dessa irmã Traz um renovo sobrenatural Senhor, sobre cada vida Sobre também os que estão em desespero Em aflição, em angústia, em agonia Sobre os que estão, Senhor, em bonança Em tempos de regozijo Em tempos de regozijo, de colheitas, de bênção e honra Sobre os que estão, ó Deus Vencendo, conquistando, avançando E sobre os que estão perdendo, Senhor Nós oramos por um renovo especial sobre cada vida, Deus Oramos por um renovo especial sobre a vida dos Teus filhos Oramos por um renovo sobrenatural Oramos por uma visitação celestial Em cada casa Em cada causa Em cada emprego Em cada trabalho Em cada departamento Em cada sala de aula Em cada trajeto Em cada caminho Em cada transporte No ônibus No metrô No carro Na moto A pé Na bicicleta Na indústria No comércio No serviço Onde estiverem agora, Senhor Servindo na Tua casa Em família Numa madrugada Num tempo, Senhor De vitória Num tempo de fraqueza Clamamos um renovo Sobre a vida de cada irmão E cada irmã Em nome de Jesus Amém Salmo 49 Ouvi isto Vós todos os povos Inclinai os ouvidos Todos os moradores do mundo Tanto baixos como altos Tanto ricos como pobres A minha boca Falará de sabedoria E a meditação do meu coração Será de entendimento Inclinarei os meus ouvidos A uma parábola Declararei o meu enigma Na harpa Por que temerei eu Nos dias maus Quando me cercar A iniquidade Dos que me armam ciladas Aqueles que confiam Na sua fazenda E se gloriam Na multidão Das suas riquezas Nenhum deles De modo algum Pode remir A seu irmão Ou dar a Deus O resgate dele Pois a redenção Da sua alma É caríssima E cessará Para sempre Para que viva Para sempre E não veja Corrupção Porque ele vê Que os sábios morrem Perecem igualmente Tanto louco Como brutal E deixam a outros Os seus bens O seu pensamento interior É que as suas casas Serão perpétuas E as suas habitações De geração em geração Dão às suas terras Os seus próprios nomes Todavia O homem que está em honra Não permanece Antes Antes é como os animais Que perecem Este caminho deles É a sua loucura Contudo A sua posteridade Aprova as suas palavras Como ovelhas São postos Na sepultura A morte Se alimentará Deles E os retos Terão domínio Sobre eles Na manhã E a sua formosura Se consumirá Na sepultura A habitação Deles Mas Deus Remirá A minha alma Do poder Da sepultura Pois me receberá Não temas Quando alguém Se enriquece Quando a glória Da sua casa Se engrandece Porque quando morrer Nada levará consigo Nem a sua glória O acompanhará Ainda que na sua vida Ele bendice A sua alma E os homens Te louvarão Quando fizeres Bem a ti mesmo Irá para a geração De seus pais Eles nunca Verão a luz O homem Que está em honra E não tem entendimento É semelhante Aos animais Que perecem Salmo 64 Ouve, ó Deus A minha voz Na minha oração Guarda a minha vida Do temor do inimigo Esconde-me Do secreto Conselho Dos maus E do tumulto Dos que praticam A iniquidade Que afiaram As suas línguas Como espadas E armaram Por suas flechas Palavras amargas Afim de atirarem Em lugar oculto Ao que é íntegro Dispararam Sobre ele Repentinamente E não temem Firmam-se Em mau intento Falam de armar Laços secretamente E dizem Quem os verá? Andam inquirindo Malícias Inquirem Tudo o que se pode Inquirir E ambos O íntimo pensamento De cada um deles E o coração São profundos Mas Deus Atirará sobre eles Uma seta E de repente Ficarão feridos Assim Eles farão Com que as suas línguas Tropecem Contra si mesmos Todos aqueles Que os virem Fugirão E todos os homens Temerão E anunciarão A obra de Deus E considerarão Prudentemente Os feitos dele O justo Se alegrará No Senhor E confiará nele E todos Os de reto coração Se gloriarão Oração por renovo espiritual Irmãos e irmãs Vamos orar Vamos orar por renovo Espiritual Refleta também Na passagem bíblica Do livro de Isaías No capítulo 40 E o versículo 31 Na voz do pastor Cornélio Augusto Mas os que esperam No Senhor Renovarão As forças Subirão com asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Deus nós oramos Por um renovo espiritual Agora Na vida de cada homem Cada mulher Cada criança Jovem Adolescente Ancião Cada Jovem adulto Cada casado Cada solteiro Cada solteira Cada casada Cada homem e mulher Senhor Que te busca Junto aqui comigo Diariamente Eu oro Deus Para abençoar O teu povo agora Para aqueles que vão receber Essa oração Para aqueles que vão fazer Essa oração comigo Para aqueles Ó Deus que estão Nessa manhã Tarde, noite, madrugada Enquanto trabalham Dirigem Se exercitam Nas suas casas No seu momento de devoção Vem agora Espírito Santo E traz um renovo espiritual Sobre essa pessoa Tua palavra diz Que o Senhor Dá força ao cansado E que o Senhor Multiplica as forças Ao que não tem Nenhum vigor Se esse é o caso Dessa pessoa Que ora comigo agora Eu clamo Deus A tua força Sobre essa pessoa Eu clamo uma visitação Agora sobrenatural Eu clamo o Senhor A tua presença Eu clamo que o Senhor Segure no colo Abrace contra o teu peito Sustente Acaricie Senhor Traz paz Traz esperança Multiplica a força Daquele que está caído Parado Sem nenhum vigor mais Tua palavra diz Que os jovens Se cansarão Vão se fadigar E que os moços Certamente cairão Mas diz ainda Senhor Como lemos Que os que esperam Em ti Então ajuda Esse meu irmão E essa minha irmã Esperar no Senhor Agora Diz a tua palavra Que terão suas forças Renovadas Que eles vão subir Com asas Como águias Águias que vão alto Com visão de águia Águias a Deus Que estão em lugares Inatingíveis Diz que vão correr Não vão ser lentos Não vão ficar para trás E correndo O Senhor Não se cansarão Diz que quando caminharem O Senhor Não ficarão fatigados Percorrerão longas distâncias Não serão consumidos Consumidas Ao nosso Deus Reivindicamos essa palavra Sobre o teu povo agora Oramos por um renovo espiritual Oramos pela visitação Do teu Espírito Santo Também traz um novo dom Um novo talento Traz clareza dos caminhos Das decisões Do que falar Do que ministrar Do que fazer Do que pregar Do que De como responder Traz a Deus A estratégia correta Traz vigor Para continuar Senhor Na expectativa santa Sem perder o foco O promo O rumo A direção A motivação Sem perder A orientação Traz o renovo Que cada um de nós Precisa Em tempos difíceis Em dias tão desafiadores Em ambientes de lutas De perseguição Em lugares A Deus De tanto cansaço Em dias de tantas Más notícias De dramas De perdas De danos De prejuízos De enfermidade De doenças De morte De notícias De morte Em tempos Em tempos De velórios De sepultamentos Constantes Oh Senhor Em tempos De crise Traz renovo espiritual Para o teu povo Traz força nova Traz visão Renovada Traz ânimo No físico Na alma Tira angústia Depressão Opressão A tristeza Tira o abatimento Da alma De cada filho Cada filha Teu Senhor Que haja um povo Que se levanta No meio da dor No meio da dificuldade No meio da adversidade E persevera E vence Senhor em ti Mas para isso Deus Nós clamamos O teu renovo Um renovo espiritual Sobre cada um de nós Para que possamos Oh Deus Persistir Perseverar Avançar Não parar Não olhar para trás Clamamos renovação espiritual Sobre o teu povo Senhor Como prevê a tua palavra Em nome de Jesus Amém Ser renovado Ser renovada Em nome de Jesus Salmo 28 A ti clamarei Ó Senhor Rocha minha Não emudeças Para comigo Não aconteça Calando-te tu Para comigo Que eu fique semelhante Aos que descem Ao abismo Ouve a voz Das minhas súplicas Quando a ti Clamar Quando levantar As minhas mãos Para o teu Santo oráculo Não me arrastes Com os ímpios E com os que Praticam a iniquidade Que falam de paz Ao seu próximo Mas têm mal Nos seus corações Dá-lhes Segundo as suas obras E segundo a malícia Dos seus esforços Dá-lhes Conforme a obra Das suas mãos Torna-lhes A sua recompensa Porquanto Não atentam As obras Do Senhor Nem a obra Das suas mãos Pois que ele Os derrubará E não Os redificará Bendito Seja o Senhor Porque ouviu A voz Das minhas Súplicas O Senhor É a minha Força E o meu Escudo Nele Confiou Meu coração E fui Socorrido Assim O meu coração Salta de prazer E com o meu Canto O louvarei O Senhor É a força Do seu povo Também É a força Salvadora Do seu ungido Salva o teu povo E abençoa A tua herança E apacenta-os E exalta-os Para sempre Salmo 45 O meu coração Ferve Com palavras Boas Falo Do que Tenho Feito No tocante Ao rei A minha Língua É a pena De um Destro Escritor Tu És mais Formoso Do que Os filhos Dos homens A graça Se derramou Em teus Lábios Por isso Deus te Abençoou Para sempre Singe a tua Espada A coxa Ó valente Com a tua Glória E a tua Majestade E neste teu Esplendor Cavalga Prosperamente Por causa Da verdade Da mansidão E da justiça E a tua Destra Te ensinará Coisas Terríveis As tuas As tuas Flechas São agudas No coração Dos inimigos Do rei E por elas Os povos Cairão Debaixo De ti O teu Trono Ó Deus É eterno E perpétuo O cetro Do teu reino É um cetro De equidade Tu amas A justiça E odeias A impiedade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria Mais do que A teus Companheiros Todas As tuas Vestes Cheiram A mirra E aloés E cássia Desde os Palácios De marfim De onde Te alegram As filhas Dos reis Estavam Entre as Tuas Ilustres Mulheres A tua Direita Estava Rainha Ornada De finíssimo Ouro De ofir Ouve Filha E olha E inclina Os teus Ouvidos Esquece-te Do teu Povo E da Casa Do teu Pai Então O rei Se afeiçoará Da tua Formosura Pois ele É teu Senhor Adora-o E a filha De tiro Estará Ali com Presentes Os ricos Do povo Suplicarão O teu Favor A filha Do rei É toda Ilustre Lá dentro O seu Vestido É entretecido De ouro Levarão Ao rei Com vestidos Bordados As virgens Que a acompanham Atrarão A ti Com alegria E regozijo As trarão Elas entrarão No palácio Do rei Em lugar De teus pais Estarão Teus filhos Deles Farás Príncipes Sobre toda Terra Farei Lembrar Do teu nome De geração Em geração Por isso Os povos Te louvarão Eternamente Oração Por renovo Espiritual Irmãos e irmãs Vamos orar Por renovo Espiritual Refleta também Na passagem bíblica Do livro De Isaías No capítulo Quarenta E o versículo Trinta e um Na voz Do pastor Cornélio Augusto Mas os que esperam No Senhor Renovarão As forças Subirão Com asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Deus nós oramos Por um renovo Espiritual Agora Na vida de cada Homem Cada mulher Cada criança Jovem Adolescente Ancião Cada Jovem Adulto Cada Casado Cada Solteiro Cada Solteira Cada Casada Cada Homem e Mulher Senhor Que te busca Junto aqui Comigo Diariamente Eu oro Deus Para abençoar O teu povo Agora Para aqueles Que vão Receber Essa oração Para aqueles Que vão Fazer Essa oração Comigo Para aqueles Que estão Nessa manhã Tarde Noite Madrugada Enquanto Trabalham Dirigem Se exercitam Nas suas Casas No seu Momento De devoção Vem agora Espírito Santo E traz um Renovo Espiritual Sobre essa Pessoa Tua palavra Diz que o Senhor Dá força Ao cansado E que o Senhor Multiplica as Forças Ao que não tem Nenhum vigor Se esse é o Caso Dessa pessoa Que ora Comigo Agora Eu clamo Deus A tua Força Sobre essa Pessoa Eu clamo Uma visitação Agora Sobrenatural Eu clamo Senhor A tua Presença Eu clamo Que o Senhor Segure No colo Abrace Contra o teu Peito Sustente Acaricie Senhor Traz paz Traz esperança Multiplica A força Daquele Que está Caído Parado Sem nenhum Vigor Mais Tua palavra Diz que os Jovens Se cansarão Vão se Fadigar E que os Moços Certamente Cairão Mas diz Ainda Senhor Como lemos Que os Que esperam Em ti Então Ajuda Esse meu Irmão E essa Minha Irmã Esperar No Senhor Agora Diz a tua Palavra Que terão Suas forças Renovadas Que eles vão Subir com Asas Como Águias Águias Que vão Alto Com visão De águia Águias Que estão Em lugares Inatingíveis Diz que vão Correr Não vão Ser lentos Não vão Ficar Para trás E correndo Senhor Não se Cansarão Diz que Quando Caminharem Senhor Não ficarão Faticados Percorrerão Longas distâncias Não serão Consumidos Consumidas Ao nosso Deus Reivindicamos Essa palavra Sobre o teu Povo Agora Oramos Por um Renovo Espiritual Oramos Pela visitação Do teu Espírito Santo Também Traz um Novo Dom Um Novo Talento Traz Clareza Dos Caminhos Das Decisões Do que Falar Do que Ministrar Do que Fazer Do que Pregar Do que De como Responder Traz A estratégia Correta Traz Vigor Para continuar Na expectativa Santa Sem perder O foco O promo O rumo A direção A motivação Sem perder A orientação Traz O renovo Que cada um De nós Precisa Em tempos Difíceis Em dias Tão desafiadores Em ambientes De lutas De perseguição Em lugares Ó Deus De tanto Cansaço Em dias De tantas Más Notícias De dramas De perdas De danos De prejuízos De enfermidade De doenças De morte De notícias De morte Em tempos De velórios De sepultamentos Constantes Ó Senhor Em tempos De crise Traz Renovo Espiritual Para o teu Povo Traz Força Nova Traz Visão Renovada Traz Ânimo No físico Na alma Tira angústia Depressão A opressão A tristeza Tira Senhor O abatimento Da alma De cada filho Cada filha Teu Senhor Que haja um povo Que se levanta No meio Da dor No meio Da dificuldade No meio Da adversidade E persevera E vence Senhor Em ti Mas para isso Deus Nós clamamos O teu renovo Um renovo Espiritual Sobre cada um De nós Para que possamos Ó Deus Persistir Perseverar A avançar Não parar Não olhar Para trás Clamamos Renovação Espiritual Sobre o teu Povo Senhor Como prevê A tua Palavra Em nome De Jesus Amém Ser renovado Ser renovada Em nome De Jesus 18 Salmo Eu te amarei O Senhor O Senhor O meu rochedo E o meu libertador Minha fortaleza O meu escuro A força E o meu alto Refarei O nome do Senhor Que é divino De louvor Dos meus inimigos Tristezas De morte De ser Piedade Me assombraram O inferno Me incingiram O lá Invoquei Ao Senhor E clamei Desde o seu tempo Ao seu ouvido Chegou A sua face Peranilou Entre a terra E os randamentos Dos montes Também se abalaram Porquanto Fumar E da sua boca Saiu fogo Que carvões Se abaixaram O céu E desceu Debaixo De seus pés E montou Num cumpinho Sobre as asas Do vento Fez das trevas O seu lugar O que o sacava Em escuridão O esplendor Da sua presença Ao reviver E se espalharam De fogo E o Senhor Trovejou Nos levantou A sua voz De um fogo E as espalhou E os desbaratou Raios Então foram vistas E foram descobertos Os fundamentos Ao sopro Das tuas marinas E o alto Enviou-me As águas Tirou-me Das monta E dos que me odiavam Pois eram mais poderosos Do que a minha calamidade E a da minha paz Trouxe-me Para o lugar Espaço E a prazer Sou-me O Senhor Conforme a minha justiça E conforme a pureza Da sua voz Porque guardei Os caminhos Do Senhor E a mente Do que todos Os seus juízes E não rejeitei Perante ele Também fui sincero Assim que Retribuiu-me A justiça Conforme a minhas mãos Conforme a pureza Perante os seus olhos Com o benigno Te mostrará benigno E com o sincero Te mostrarás puro Puro Te parás Indomar Porque tu livrarás E abaterás Os olhos Porque tu acenderás Meu Deus E iluncirás Minhas trevas Porque pelo meio De uma tropa O caminho De Deus É perfeito O Senhor É provável É um escudo Para todos Se não o Senhor E quem é Nosso Deus Deus é o que me ensina De fora Os pés Como os das cerdas E põe-me nas minhas mãos De sorte Que os meus braços Quebraram Um lar Com a salvação A tua mão direita E a tua mansidão Me engrandeceu De maneira De meus artelhos Não vacilaram Persegui os meus inimigos Não nos ter consumido Depois de os fortes Atravésseios de sol Que não se puderam Caíram debaixo Dos meus pés E de força Para bater Debaixo de mim Aqueles que também O pescoço Dos meus inimigos Para que me adoram Mas não houve Quem os livrasse Mas ele não respondeu Mas eles me o secam O pós Diante do ventre E os fora Como a lama Das ruas E deseste Cabeça dos gentios Que não conheci Me servir Vindo a minha voz Me obedecerão Os estranhos Os estranhos E terão medo Nos seus escondidos Seja o meu rogê E exaltado Seja o meu rei E sujeito os povos E que me livra De meus inimigos E me exaltam Contra mim Porém livras Do homem Assim O que orça E gentilou E cantarei louvores Pois engrandece A salvação E de benignidade Com o seu Davi Para sempre E com a sua Vantam contra mim Porém livras Do homem Assim O que orça E gentilou E cantarei louvores Pois engrandece A salvação E de benignidade Com o seu Davi Para sempre E se levantam Contra mim Porém livras Do homem Assim O que orça E gentilou E cantarei louvores Pois engrandece A salvação E de benignidade Com o seu Pois engrandece Pois engrandece A salvação E de benignidade Com o seu Pois engrandece A salvação E de benignidade Com o seu E de benignidade E de benignidade Com o seu E de benignidade E de benignidade E. Amém. 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 O Livro dos Salmos Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oração por um renovo especial sobre a sua vida Irmãos e irmãs, gente preciosa que ora aqui conosco diariamente. Vamos orar nesse momento para que vocês sejam renovados em nome de Jesus. Reflita também na passagem bíblica de Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Ó Jesus, bendito Jesus, maravilhoso Jesus, Filho de Deus. Clamamos nesse momento, Senhor, por um renovo especial sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casais, casados, viúvos, solteiros, individuais, individuais, pessoas sozinhas, que estão separadas, divorciadas. Aqueles que esperam ainda, Senhor, por um parceiro, por uma parceira, vindo da Tua parte. Oramos a Deus por pessoas que são novas no Evangelho, por pessoas que estão começando agora, talvez acessando essas orações pela primeira vez. Ou aqueles que já são veteranos, veteranas, andam contigo há muitos anos, fazem a Tua obra, são líderes, ministros, pastores, líderes, servos Teus, diáconos, levitas, ministros da música, homens e mulheres de oração, profetas, mestres, doutores. Pai, gente que conhece a Tua Palavra profundamente, apóstolos, evangelistas. Senhor, nós oramos por todos os irmãos e irmãs que se reúnem aqui para Te buscar. E oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um renovo especial sobre a vida de cada um deles, Pai, nesse momento, independente, Senhor, da luta, da prova, da paz, da tranquilidade, do bem-estar, do momento bom ou desafiador que estão atravessando, que eles sejam renovados em Teu nome, Jesus. Senhor, Senhor, renovados na fé, na esperança, na disposição, na diligência, no ânimo, no vigor, nas convicções. Renovados, ó Deus, na capacidade de crer, na capacidade de combater o bom combate, de terminarem suas carreiras, na capacidade de não pararem pelo caminho. Senhor, na capacidade de darem a outra face, de caminharem a segunda milha, de resistirem à aprovação, à calúnia, difamação, de não reagirem, na capacidade de continuarem buscando, crendo. Renova, Senhor, a capacidade de continuarem acreditando, esperando, dependendo de Ti. Nós oramos por um renovo, Senhor, amplo, poderoso, profundo. Senhor, um renovo sólido, perene, que invada com paz, com tranquilidade, o mais profundo do ser desse irmão e dessa irmã. Traz um renovo sobrenatural, Senhor, sobre cada vida, sobre também os que estão em desespero, em aflição, em angústia, em agonia, sobre os que estão, Senhor, em bonança, em tempos de regozijo, de colheitas, de bênção e honra, sobre os que estão, ó Deus, vencendo, conquistando, avançando e sobre os que estão perdendo, Senhor. Nós oramos por um renovo especial sobre cada vida, Deus. Oramos por um renovo especial sobre a vida dos Teus filhos. Oramos por um renovo sobrenatural. Oramos por uma visitação celestial. Em cada casa, em cada causa, em cada emprego, em cada trabalho, em cada departamento, em cada sala de aula, em cada trajeto, em cada caminho, em cada transporte, no ônibus, no metrô, no carro, na moto, a pé, na bicicleta, na indústria, no comércio, no serviço, onde estiverem agora, Senhor. Servindo na Tua casa, em família, numa madrugada, num tempo, Senhor, de vitória e num tempo de fraqueza. Clamamos um renovo sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma. E os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem Quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os de reto coração se gloriarão. Oração por renovo espiritual Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora, para aqueles que vão receber essa oração, para aqueles que vão fazer essa oração comigo, para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam, nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie. Senhor, traz paz, traz esperança. Multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fadigar e que os moços certamente cairão. Mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em ti. Então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que eles terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias, ó Deus, que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás e correndo o Senhor não se cansarão. Diz que quando caminharem o Senhor não ficarão fatigados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas ao nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual. Oramos pela visitação do teu Espírito Santo. Também traz um novo dom, um novo talento. Traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta. Traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o prumo, o rumo, a direção, a motivação. Sem perder a orientação. Traz ser o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes. Ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo. Traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza. Tira ser o abatimento da alma de cada filho, e cada filho é teu. Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti. Mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás. Clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se renovado, se renovada, em nome de Jesus. Salmo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e Eloés e Cássia. Desde os palácios de Marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então, o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levala-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso, os povos te louvarão eternamente. Oração por renovo espiritual. Irmãos e irmãs, vamos orar por renovo espiritual. Refleta também na passagem bíblica do livro de Isaías, no capítulo quarenta e o versículo trinta e um, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus, nós oramos por um renovo espiritual agora na vida de cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, ancião, cada jovem adulto, cada casado, cada solteiro, cada solteira, cada casada, cada homem e mulher, Senhor, que te busca junto aqui comigo diariamente. Eu oro, Deus, para abençoar o teu povo agora, para aqueles que vão receber essa oração, para aqueles que vão fazer essa oração comigo, para aqueles, ó Deus, que estão nessa manhã, tarde, noite, madrugada, enquanto trabalham, dirigem, se exercitam nas suas casas, no seu momento de devoção. Vem agora, Espírito Santo, e traz um renovo espiritual sobre essa pessoa. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se esse é o caso dessa pessoa que ora comigo agora, eu clamo, Deus, a tua força sobre essa pessoa. Eu clamo uma visitação agora sobrenatural. Eu clamo, Senhor, a tua presença. Eu clamo que o Senhor segure no colo, abrace contra o teu peito, sustente, acaricie, Senhor, traz paz, traz esperança, multiplica a força daquele que está caído, parado, sem nenhum vigor mais. Tua palavra diz que os jovens se cansarão, vão se fatigar, e que os moços certamente cairão, mas diz ainda, Senhor, como lemos, que os que esperam em ti, então ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a esperar no Senhor agora. Diz a tua palavra que esses terão suas forças renovadas, que eles vão subir com asas como águias, águias que voam alto, com visão de águia, águias a Deus que estão em lugares inatingíveis. Diz que vão correr, não vão ser lentos, não vão ficar para trás, e correndo, Senhor, não se cansarão. Diz que quando caminharem, Senhor, não ficarão fatigados, percorrerão longas distâncias, não serão consumidos, consumidas ao nosso Deus. Reivindicamos essa palavra sobre o teu povo agora. Oramos por um renovo espiritual, oramos pela visitação do teu Espírito Santo, também traz um novo dom, um novo talento, traz clareza dos caminhos, das decisões, do que falar, do que ministrar, do que fazer, do que pregar, do que, de como responder. Traz, ó Deus, a estratégia correta, traz vigor para continuar, Senhor, na expectativa santa, sem perder o foco, o promo, o rumo, a direção, a motivação, sem perder a orientação, traz ser o renovo que cada um de nós precisa, em tempos difíceis, em dias tão desafiadores, em ambientes de lutas, de perseguição, em lugares, ó Deus, de tanto cansaço, em dias de tantas más notícias, de dramas, de perdas, de danos, de prejuízos, de enfermidade, de doenças de morte, de notícias de morte, em tempos de velórios, de sepultamentos constantes, ó Senhor, em tempos de crise, traz renovo espiritual para o teu povo, traz força nova, traz visão renovada, traz ânimo no físico, na alma, tira angústia, depressão, opressão, a tristeza, tira, Senhor, o abatimento da alma de cada filho, cada filha teu, Senhor, que haja um povo que se levanta no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e persevera, e vence, Senhor, em ti, mas para isso, Deus, nós clamamos o teu renovo, um renovo espiritual sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, persistir, perseverar, avançar, não parar, não olhar para trás, clamamos renovação espiritual sobre o teu povo, Senhor, como prevê a tua palavra, em nome de Jesus, amém, ser renovado, ser renovada, em nome de Jesus. 18 Eu te amarei ao Senhor, o Senhor é o meu rochedo, e o meu libertador, minha fortaleza, o meu escudo, a força da minha salvação, reflarei o nome do Senhor, que é de ficar livre dos meus inimigos, tristezas de morte, de impiedade, me assombraram, o inferno, me surgiram, me surpreenderam, me envoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, ao seu ouvido, chegou a sua face, peranilou, entre a minha terra, e os fundamentos dos montes, e se apalaram, porquanto, da suas narinas, sobre o boca, saiu fogo, que carvões, se acende, o seu escuridão, e desceu, debaixo de seus pés, e montou num cumbinho, e voou sobre as asas do vento, fez das trevas, o seu pavilhão, que o cercava, e a escuridão, e o seu esplendor, da sua presença, e os raivares espalharam de fogo, e o Senhor trovejou-nos, levantou a sua voz, de um fogo, e as espalhar, e os desbaratou, raios, então foram vistas, e foram descobertos, os fundamentos, e o sopro das tuas marinas, e o alto, enviou-me, as águas, tirou-me das montas, que me odiavam, pois eram mais poderosos, do que a minha calamidade, e a da minha paz, trouxe-me para o lugar, porque tinha prazer em mim, o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos, do Senhor, e a mente, do que todos os anjos, e os seus estatutos, e não rejeitei perante ele, também fui sincero, assim que adibuiu-me, o Senhor, conforme a minhas mãos, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos, com o benigno, te mostrará benigno, e com o benigno, assim sincero, te mostrarás puro, puro, te parás, um perverso, te mostrarás o povo afrito, e abaterás os olhos altos, porque tu acenderá, meu Deus, e iluminará minhas trevas, entrei, porque pelo meio de uma tropa, o caminho de Deus, é perfeito, o Senhor, a palavra dos que ele confia, para todos os que não o Senhor, e quem é o nosso Deus, Deus é o que me fez, soa o caminho, faz os minhas alturas, e põe-me nas minhas mãos, de sorte que os minhas praças, quebraram um lar com salvação, a tua mão direita, e a tua mansidão, me engrandeceu, de maneira que os meus artelhos, não vacilou, persegui os meus inimigos, não os ter consumido, depois de os fortes, atravessei-os de soltar, que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, de força para abater, contra mim, e aqueles que também, o pescoço dos meus inimigos, para que me dão, mas não houve, que nos livrasse, mas ele não respondeu, mas eles me o secam, o pó diante do vento, fora como a lamba das ruas, e zeste cabeça dos gentios, que não conheci, e servindo a minha voz, me obedecerão, e não se submeterão a nós, cairão, os estranhos, desterão medo, nos seus escondertos, seja o meu rocheio, e exaltado seja o meu rei, e exaltado seja o meu rei, eternamente, e sujeito os povos, e que me livra, de meus inimigos, e me exaltam contra mim, e que me livra, assim valorei, se gentilou, e cantarei louvores, pois embrade aż a salvação, e de benignidade, com o santo avi, para sempre, e cantarei louvores, pois embrade 힘 a salvação, e de benignidade, com o santo avi, para sempre, pois embradez darei salvação, e de benignidade, com o santo avi, para sempre, E cantarei louvores, pois engrandece a salvação e usei a dignidade com o seu semente para sempre. E cantarei louvores, usei a dignidade com o seu semente para sempre. E cantarei louvores, usei a dignidade com o seu semente para sempre. E cantarei louvores, usei a dignidade com o seu semente para sempre. E cantarei louvores, usei a dignidade com o seu semente para sempre. E cantarei louvores, usei a dignidade com o seu semente para sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL